Há momentos em que a vida se torna bem difícil. E quando estamos presos nesses momentos ruins, tudo pode ser muito desanimador. Mas nesse vídeo, vamos conhecer quatro verdades que precisamos lembrar nessas situações. Quando parece que um momento muito pesado está te esmagando, uma pequena mudança pode fazer uma diferença grande e surpreendente. Por exemplo, fazer algo que você quer fazer por si mesmo, como dar um passeio, comer uma pizza, ouvir música. Desabafar com alguém, mesmo que isso não resolva o problema, pode te aliviar. Mudar a rotina, como passar uns dias em outro lugar. O problema é que geralmente pensamos que grandes dificuldades precisam de grandes soluções. Mas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença em como nos sentimos. Mesmo que seja só um reforço temporário em nosso bem-estar. Ainda assim, pode trazer um grande alívio e nos deixar mais livres para encontrar melhores soluções. Então, se você tem um palpite de que algo pequeno pode te ajudar a se sentir melhor, tente! Quando estamos para baixo, frequentemente temos pensamentos do tipo esse problema não tem solução, ou nunca serei capaz de resolver isso. Bom, certamente existem problemas complexos, mas ficar ruminando a situação também não ajuda em nada. Às vezes, a solução que podemos encontrar pode não ser perfeita. E justamente por isso, deixamos de perceber que ela existe. Queremos uma solução mágica. Então, antes de mergulhar no pessimismo e na previsão de que nada vai funcionar, a verdade é que muitas vezes só sabemos o que funciona quando tentamos. E mesmo que a solução não seja perfeita, ou exija que você abra mão de certas coisas, ela pode ser muito melhor do que nenhuma solução. Todo mundo se sente para baixo em certos momentos, e não há nada de errado nisso. Às vezes, não conseguimos mesmo ver nada de bom nas situações, e está tudo certo. A positividade tóxica, que diz que sempre devemos ficar felizes, acaba nos deixando culpados quando escorregamos nos maus momentos da vida. O que só piora tudo. Infelizmente, essa nossa cultura nos pressiona a adotar uma atitude positiva sempre. Mas você deve se permitir sentir seus sentimentos dolorosos sem recorrer desesperadamente a nenhum truque mágico. O fato é que todos nós temos um tempo de cura. Quer dizer, todos nós temos um período em que precisamos mesmo lamber as feridas antes que elas comecem a mostrar algum sinal de melhora. Respeite seu tempo. A forma como você lida com seus sentimentos de tristeza pode variar. Às vezes, você vai querer ficar sozinho, sentindo suas dores e deixando que elas se esgotem. Sem se preocupar em mandá-las embora. Outras vezes, você vai querer melhorar suas emoções com alguma mudança de atitude. E vai fazer isso. Ou seja, às vezes sentimos que podemos lidar com as dificuldades da vida. Às vezes, não. Mas é preciso estarmos atentos ao seguinte. Quando estamos em um momento muito ruim, muito doloroso ou muito vulnerável, temos uma imagem muito errada de quem somos. Nós subestimamos nossa capacidade de superação. Subestimamos nossas boas qualidades. E isso dificulta a cura. Então, todos temos nossos altos e baixos emocionais. E isso precisa ser respeitado. Mas que isso não sirva como justificativa para considerarmos natural que as pessoas sejam infelizes e vivam mal por toda a vida. É muito natural termos maus momentos, mas não é natural que eles durem anos. Então, se você sente que precisa de ajuda para sair de uma fase dolorosa, nunca tenha medo ou vergonha de procurar um profissional de saúde mental. Tchau. 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 Tchau.